É isso aí pessoal, o programa Living Fight agora vai falar sobre MMA E pra isso eu estou aqui na Academia Reborn Fight em Lisboa, Portugal E vamos acompanhar o treino, a preparação desses atletas É isso aí pessoal, e agora eu converso com o professor Fabiano Que tá passando aí as técnicas de boxe hoje, né? Hoje mais focado na parte de sparring, né? Fala pra gente como que é aí Fabiano É, exatamente, aqui nós fazemos um trabalho, a Reborn é uma equipe de MMA aqui em Portugal E eu fui convidado pra trabalhar a parte de boxe do pessoal Então sexta-feira é o dia do sparring, da gente colocar toda a técnica que a gente trabalhou durante a semana Colocar em prática hoje, então nós fazemos um sparring solto, bem movimentado Sem muita agressividade, sem muito golpe forte E vamos trabalhando aí a mão do pessoal O objetivo não é transformá-los em lutadores de boxe O objetivo é aprimorar a parte deles em pé Para que na luta de MMA eles consigam abrir caminho Consigam trabalhar bem os golpes de mão E efetivamente juntar todos os elementos de cada um em busca da vitória E aí pessoal, e agora eu converso com o Arthur Atleta de MMA profissional da categoria Pena Fala pra gente aí Arthur, participando de vários eventos já aqui na Europa E hoje passando aí um treino de trocação em pé Mais focado na parte de sparring, de boxe, né? Fala pra gente que é muito importante na modalidade, né? É, é muito importante, o professor é o professor Fabiano Que vem do Celeiro do Brasil De grande equipa do Brasil Veio aqui fortalecer a equipa e afinar a nossa mão Que é muito importante É um complemento, estava faltando por mim nozinho E o professor Fabiano veio dar esse complemento E é importante o atleta hoje profissional Estar bem preparado, né? Para desenvolver durante um campeonato Um grande evento assim como você participa, né? Com certeza, hoje em dia já não tem a ver com a melhor arte Mas sim um melhor atleta Por isso é importante que sejamos versátiles em várias modalidades Várias artes Eu comendo exclusivamente Gosto muito de trocação em pé Apesar desse, devido do jiu-jitsu Então é importante que estejamos bem afiados É isso aí pessoal E agora eu converso com o Elson Que também está passando o treino aqui Fala aí Elson Atleta profissional do MMA Oriundo da parte em pé Ou seja, kickboxe E hoje aprimorando a parte de trocação Sparring aí Fala pra gente da importância Desse treinamento para as lutas de MMA Obrigado Living Fight por estarem a fazer essa reportagem É sempre bom quando pessoas como vocês Nos acompanham e nos dão sempre esse apoio e suporte Hoje o treino foi mais voltado para o sparring Da parte de boxe Que nós temos sentido algumas fragilidades E como estamos já a entrar em off-season Acabamos por aprimorar essa parte Durante toda a semana fizemos um trabalho mais específico De quedas e chão Hoje foi especificamente voltado para o boxe Para os pormenores técnicos e um bocadinho de sparring Eu particularmente que venho do kickboxe Gostava muito de usar as pernas Hoje sinto-me muito mais focado a nível de punhos Para também abrir caminho Depois o chão também é bastante factual Mas o knockout encontra-se em pé Uns punhos fortes Queixo cerrado Mas com a particularidade de se conseguir pormenores técnicos Já não basta parar à frente e trocar golpes em vão E as quedas cada vez mais fortes e mais focadas O MMA tem sido isso Tem sido uma crescente técnica E nós não podemos ficar atrás Aqui em Portugal faz-se MMA de verdade Na Reborn faz-se MMA do mais alto nível Isso aí pessoal E agora eu converso com o Thiago Um atleta meio médio Que está passando um treino aí também Thiago, fala para a gente aí Se preparando Aqui na Reborn a gente treina todos os fundamentos da luta Quando não tem luta A gente tenta fazer um treino mais focado na parte técnica Para depois a gente tentar apertar aí no treino Faltando dois meses Um mês para a luta Em novembro a gente já deve ter compromisso Então o treino vai começar a apertar Acho que a partir já de agosto A partir de agosto já começa o treino aí um bocado mais forte Essa parte aqui é uma parte mais técnica de manutenção É isso E para a galera que está acompanhando o Living Fight Você é do Rio de Janeiro, né? Hoje moro em Portugal Hoje você é do Rio Fala onde você é do Rio de Janeiro Com quem você treinava Como é que é? Maneiro, maneiro Pergunta aí Sou do subúrbio do Rio de Janeiro Chamado do Espirro do Grilo Bento Ribeiro Muito orgulho Estou radicado aqui já há três anos Trabalhando aqui em Portugal Trabalho 100% com a luta Vivo disso aqui Também é um orgulho para mim Eu consigo viver aqui da luta Por mais difícil que seja Mestora no Jiu-Jitsu Começa no meu bairro Eu comecei a treinar com Mest Leste Barcelos Depois fui para a equipe GF Team Hoje eu represento a equipe GF Team também No Jiu-Jitsu, no MMA Eu represento a Reborn Converso agora com mais um atleta profissional do MMA Armenio E Armenio, fala para a gente Você é da categoria médio Puxando um treino aí hoje Para aprimorar a parte de trocação Especificamente na parte de boxe hoje, né? Exatamente A gente já fez a categoria 7x7 Hoje eu não consigo fazer 7x7 Faço 8x4 E trabalho é esse Todos os dias aprender um pouco mais É isso aí A gente tem acompanhado o seu trabalho Se incentivo bastante a parte do esporte Parte do MMA aqui em Portugal Ajudando a difundir Ou seja, divulgar o crescimento da modalidade Fala para a gente como está hoje aqui em Portugal Portugal está engatinhando ainda, né? Portugal cada vez mais tem crescido no esporte Entendeu? Principalmente no esporte de luta Mas, como eu disse, está engatinhando, entendeu? Comparado aos Estados Unidos A outros países aí Que difundem Tem o esporte como primordial Primeira linha Portugal ainda está engatinhando Mas, está desenvolvendo cada vez mais E está tendo um crescimento Ambudante, entendeu? Em termos da arte marcial Não só do MMA Mas do jiu-jitsu Do kickbox Boxe E muitas outras aí E não só da modalidade, né? Os atletas também A gente nota uma preparação melhor dos atletas A qualificação dos atletas Também é impressionante, né? Eu falo isso sempre Meus alunos O MMA É muito difícil treinar Porque a gente tem que treinar tudo E treinar tudo Não é fácil Treinar tudo Então Então Basicamente é isso Os atletas dessa época agora Do MMA atual, né? É muito versátil Então Muito rápido É muito Tem um conhecimento muito além Daquilo que a gente tinha anteriormente Quando eu comecei, né? Cada vez mais O MMA tem preenchido O leque de todos os esportes Que é necessário É isso aí, pessoal Agora eu falo com o atleta Iris Da categoria média O atleta profissional também do MMA Que está aqui fazendo parte desse treino de hoje Fala pra gente aí Um treino hoje aqui na Reborn Academia E a importância da preparação, né? O atleta profissional de MMA Hoje tem que estar impecável Tem que estar tudo alinhadinho Pra na hora que entrar no octógono Não deixar a desejar, né? Fala pra gente aí É verdade Normalmente os treinos de MMA São muito cansativos São muito desgastantes Porque engloba muitas artes marciais Nós temos que treinar Não só artes marciais Mas com uma parte física Temos que treinar um pouco de tudo Um pouco de judo Um pouco de wrestling Jiu-jitsu O strike Enfim Temos que variar um pouco E temos que fazer um treino físico Para cada uma dessas partes Dependendo do nosso estilo, né? Eu antes Todas as minhas lutas Eu derrubava Derrubava sempre E queria sempre terminar do tempo baixo Mas ao longo do tempo Acho que acontece com muitos lutadores Eu fui ganhando gosto pelo strike E a trocar mais Luta em pé, né? Luta em pé, sim Então Hoje Acredito que eu jogo mais em pé Tenho uma boa defesa no wrestling Então É algo que me ajuda um pouco Também A trocar sempre em pé E se tiver problemas Aí sim Eu aproveito para derrubar Mas A minha área Acho que agora Neste momento É mesmo a trocação em pé E agora eu converso com a Mafalda Que também está participando do treino Fala pra gente, Mafalda Você é originário do jiu-jitsu E agora Vai migrar para o MMA Exatamente Então eu comecei a treinar ainda com 15 anos O meu objetivo sempre foi o MMA Mas comecei logo também no jiu-jitsu Para ganhar uma boa base E comecei os dois treinos ao mesmo tempo E agora fiz 18 anos recentemente Já tenho uma luta amadora da MMA Tenho estado sempre a competir em jiu-jitsu E acho que o desporto está a crescer muito rapidamente Aqui em Portugal Está a crescer Está a evoluir Ainda não tem muitas atletas femininas Mas com o decorrer dos tempos Acho que vai só melhorar E é muito bom para o desporto É bacana E você pretende lutar no profissional Está começando agora no amador Mas vai se preparar para futuramente Entrar na categoria profissional Sim, exatamente Eu em Amador tenho feito 6-1 Só tenho uma luta Porque infelizmente não foi possível Encontrar mais adversários Mas quando ingressar para o profissional Provavelmente 5-7 E vamos lá É isso aí pessoal Agora eu converso com o atleta George William Que está se preparando aí Hoje ele luta na categoria Amador Mas futuramente O mais próximo possível Já vai estar no MMA profissional Né George? Fala aí Sim, sim Sem dúvida É os meus planos Passar para o MMA profissional Eu tenho 9 lutas amadoras Tenho o cinturão do LWFC Com 66kg Também lutei no MMA O ano passado Tenho já algum caminho amador Agora quero o caminho profissional Subir aos grandes palcos E também ajudar meus colegas Não só sozinho Porque sozinho Não vamos a lado nenhum A equipe é a base Porque sem a base Não há grandes Nem atletas Que vão longe Sem o apoio por trás Por isso É o meu próximo objetivo Não há grandes palcos 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 Não há grandes palcos